Música Durante visita do ministro do esporte ao CT da equipe de futebol feminino em Itu, São Paulo, as jogadoras e o técnico da seleção apontam a evolução do Brasil e mostram confiança no pódio olímpico. Música A gente treina de segunda a sábado, às vezes até domingo é bem puxado, mas eu creio que isso tudo vai valer a pena, né, para a gente se apresentar muito bem nas Olimpíadas de 2016. A gente optou pela seleção permanente, que aqui a gente conseguiu dar um avanço de qualidade a nível tático, a nível físico. Música Eu já joguei aqui alguns anos atrás, o tempo já nos ajuda um pouco e tem essa estrutura que tem aqui, que aliás foi aqui que o Japão ficou, né, para o Mundial, então nada melhor que estar num lugar que te dá tranquilidade para você fazer o trabalho. Nós evoluímos bastante, conseguimos aí a medalha de ouro no PAN e agora nós temos o projeto da Olimpíada. Tem um dicionista, a gente faz trabalho físico, trabalho técnico, curvadão, a gente também procura ver o que a gente errou no PAN, mesmo vencendo, que às vezes esconde os erros, né, mas o professor com ele não tem essa. Então ele procura ver os erros e trabalhar em cima deles. Hoje o futebol feminino está virando realidade no nosso país e nada melhor que realmente você ter o Ministério do Esporte tentando nos ajudar, o governo dando seu pontapé inicial, fazendo com que as federações, a nossa confederação ainda acredite mais na modalidade. Então, para mim, é de sua importância. Eu fico feliz de hoje isso estar acontecendo, porque eu sei que quando eu comecei lá em 90 e pouco, muitas meninas que ficaram para trás aí não teve o que está tendo agora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto